Menina sorridente quando vê o bonde adrenalina sobe Menina está contente, joga na cara dos moleque que se envolve Menina tá carente, DJ do baile ela bana suporte Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o grave que ela sobe Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o grave que ela sobe A novinha aqui do baile joga pro setopo alto A novinha aqui do baile joga pro setopo alto Joga, troca, 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 troca pro setopo alto Joga, troca, 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 troca pro setopo alto Ô novinha cheia de manhã, vê se para de gracinha Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Joga, buçoga, 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 buceta pra baixo Joga, buçonga, 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 buceta pra cima Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe e desce E aí DJ maninho, cê é louco hein cachoeira Tá tipo a igreja universal? Cara produção humilagem? Não tô te entendendo Menina sorridente quando vê o bonde adrenalina sobe Menina está contente, joga na cara dos moleque que se envolve Menina tá carente DJ do baile ela bana, supana, supana, supote Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o grave que ela sobe Tu solta o pontinho que ela desce, tu solta o grave que ela sobe A novinha aqui do pole joga pro setopo alto A novinha cheia de manhã, vê se para de gracinha Joga, buceta pra baixo, joga, buceta pra cima Joga, buçonga, 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 buceta pra cima Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe e desce Não sobe, no movimento você mexe